Vou fazer diferente com você Você só vai me entender depois que experimentar Você vai pedir pra me ver, você não vai parar de ligar Você só vai me entender depois que experimentar Experimentar Você não tem noção do que a gente vai fazer Não dá pra explicar, é só fazendo pra entender Vai te ver, tá a boca, vai, e puxou de cabelo Vai, não vai mais me esquecer, vai se enlouquecer, se enlouquecer Você não tem noção do que a gente vai fazer Não dá pra explicar, é só fazendo Vai te ver, tá a boca, vai, e puxou de cabelo Vai, não vai mais me esquecer, vai se enlouquecer, se enlouquecer 180, 180, 360 Arroja, 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 arroja Chega pra cá, Tiago Bravão É senhor Vou fazer diferente com você Não vai se arrepender, vai se enlouquecer, se enlouquecer Aprendi uma nova e quero te mostrar Não vai se arrepender, vai se enlouquecer, se enlouquecer Você vai pedir pra me ver, você não vai parar de ligar Você só vai me entender depois que experimentar Você vai pedir pra me ver, você não vai parar de ligar Você só vai me entender depois que experimentar Experimentar Arroja, arroja, arroja Você não tem noção do que a gente vai fazer Não dá pra explicar, é só fazendo pra entender Vai te ver, tá a boca, vai, e puxou de cabelo Vai, vai se enlouquecer, se enlouquecer, se enlouquecer Você não tem noção do que a gente vai fazer Não dá pra explicar, é só fazendo pra entender Vai te ver, tá a boca, vai, e puxou de cabelo, vai Não dá pra entender, vai se enlouquecer, se enlouquecer Você não tem noção do que a gente vai fazer Não dá pra explicar, é só fazendo pra entender Vai te ver, tá a boca, vou puxar seu cabelo Não vai mais esquecer, vai se enlouquecer, se enlouquecer Você não tem noção do que a gente vai fazer Não dá pra explicar, é só fazendo pra entender Vai te ver, tá a boca, vou puxar seu cabelo Não vai mais esquecer, vai se enlouquecer, se enlouquecer 180, 180, 360, arroja, arroja E na era, bando Tchê!